Quero Falar de um Herói Caminhou por sobre as águas, mandou o cego enxergar Ele repreende o vento e faz o mundo falar Ele salva muitas vidas, é o remédio da dor E a arma do meu herói é chamada de amor Meu herói não quis as glórias que este mundo contém Pois quem se apega à matéria, dela se torna refém Não veio para julgar, e sim mostrar o caminho E quem seguir meu herói, jamais estará sozinho Caminhou por sobre as águas, mandou o cego enxergar Ele repreende o vento e faz o mundo falar Ele salva muitas vidas, é o remédio da dor E a arma do meu herói é chamada de amor Meu herói subiu aos céus, mas prometeu de voltar E perante sua presença, todo joelho dobrará Meu herói é meu amigo, deixou tudo lá escrito Na bíblia está a palavra, de meu herói Jesus Cristo Caminhou por sobre as águas, mandou o cego enxergar Ele repreende o vento e faz o mundo falar Ele salva muitas vidas, é o remédio da dor E a arma do meu herói, é chamada de amor Caminhou por sobre as águas, mandou o cego enxergar Ele repreende o vento e faz o mundo falar Ele salva muitas vidas, é o remédio da dor E a arma do meu herói, é chamada de amor E neste toque de cordiona Eu vou mandando um chasque ungido Pra todos vocês Por estes pampas vão levando o evangelho De sul a norte e abraçando irmãos amados Por estes pampas vão levando o evangelho De sul a norte e abraçando irmãos amados Atravessando entre coxilhas e canhadas Pelas estradas com a cordiona do lado Atravessando entre coxilhas e canhadas Pelas estradas com a cordiona do lado Um chasque ungido Um chasque ungido Um chasque ungido do gaúcho convertido Um chasque ungido Um chasque ungido do gaúcho convertido Irmão querido prepare a água pro mate Daqui um pouquinho eu tô chegando por aí Daqui um pouquinho eu tô chegando por aí Levo comigo em minha mala de garupa Uma palavra que Jesus manda pra ti Levo comigo em minha mala de garupa Uma palavra que Jesus manda pra ti Um chasque ungido Um chasque ungido Um chasque ungido do gaúcho convertido Um chasque ungido Um chasque ungido do gaúcho convertido Me conta amigo dos cultos em tua morada Se aparentada tem passado por aí Se aparentada tem passado por aí Eu tenho orado que a família se converta Sei que as promessas do Senhor vão se cumprir Eu tenho orado que a família se cumprir Um chasque ungido Um chasque ungido Um chasque ungido do gaúcho convertido Um chasque ungido Um chasque ungido Um chasque ungido do gaúcho convertido E neste toque de cordeone eu mando abraço Ao presidiário e ao doente entristecido E neste toque de cordeone eu mando abraço Ao presidiário e ao doente entristecido Tenha certeza de que Jesus não esquece Da salvação do pecador arrependido Da salvação do pecador arrependido Um chasque ungido Um chasque ungido Um chasque ungido do gaúcho convertido Um chasque ungido Um chasque ungido Um chasque ungido do gaúcho convertido Muitas vezes sem querer Fiz coisas que não queria, e as que queria não fiz, achando que não devia Deveria sim ter feito tudo aquilo que não fiz, e não fazer certas coisas que me fizeram feliz Quando canto minha voz, o Senhor quero louvar, porque Ele está comigo, aonde quer que eu andar Quando canto minha voz, o Senhor quero louvar, porque Ele está comigo, aonde quer que eu andar Não há mais a solidão, nem tristeza no meu ser, porque Cristo está comigo, Ele habita em meu viver Porque Cristo está comigo, Ele habita em meu viver Quando triste eu andei, o Senhor me alegrou Hoje sou nova pessoa, minha vida transformou Quando triste eu andei, o Senhor me alegrou Hoje sou nova pessoa, minha vida transformou Não há mais a solidão, nem tristeza no meu ser, porque Cristo está comigo, Ele habita em meu viver Porque Cristo está comigo, Ele habita em meu viver Pelos cantos deste mundo, a semente irei plantar Para o Evangelho de Cristo, a semente irei plantar Para o Evangelho de Cristo, no coração germinar Não há mais a solidão, nem tristeza no meu ser, porque Cristo está comigo, Ele habita em meu viver Porque Cristo está comigo, Ele habita em meu viver Não há mais a solidão, nem tristeza no meu ser, porque Cristo está comigo, Ele habita em meu viver Porque Cristo está comigo, Ele habita em meu viver Porque Cristo está comigo, Ele habita em meu viver Música 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 Jamais eu perderei a esperança no meu Deus que é fiel e pelejará por mim Jamais eu perderei a esperança no meu Deus que é fiel e pelejará por mim Deus vai abrir os meus olhos e fortalecer meus braços Os meus pés vão avançar, pra mim a porta vai se abrir Deus vai abrir os meus olhos e fortalecer meus braços Os meus pés vão avançar, pra mim a porta vai se abrir Por mais que esta luta seja grande pra você Por mais que o teu céu esteja escuro Não perca a esperança no teu Deus que é fiel e está pronto para pelejar por ti Deus vai abrir os meus olhos e fortalecer meus braços Os meus pés vão avançar, pra mim a porta vai se abrir Deus vai abrir os meus olhos e fortalecer meus braços Os meus pés vão avançar, pra mim a porta vai se abrir Deus vai abrir os meus olhos e fortalecer meus braços Deus vai abrir os meus olhos e fortalecer meus braços Os meus pés vão avançar, pra mim a porta vai se abrir Deus vai abrir os meus olhos e fortalecer meus braços Deus vai abrir os meus olhos e fortalecer meus braços Pelas corridas da vida, resolvidão a virar A minha alma era tabela, hoje se encontra povoada E por sobre os verdes pastos, sou guiado mansamente E pelas águas tranquilas, por Deus, Pai onipotente Sou um peão do patrão, do patrão do universo Sou o gaúcho de Cristo, louvando em rima e no verso Sou um peão do patrão, do patrão do universo Sou o gaúcho de Cristo, louvando em rima e no verso Nos corredores das veias, o meu sangue galopeia Produto de meu Jesus, sem bução, laço ou madeia A trótese tem meu pinto, sem vacilar eu avanço Andando por este mundo, pregando de canto em canto Sou um peão do patrão, do patrão do universo Sou o gaúcho de Cristo, louvando em rima e no verso Sou um peão do patrão, do patrão do universo Sou o gaúcho de Cristo, louvando em rima e no verso Fui bicho duro de casco, na profissão que eu estou E nela o brilho que ti, foi Deus Pai que abençoou Dos louvores que hoje canto, com sentimentos formais É igual chimarrão gostoso, que a gente toma e quer mais Sou um peão do patrão, do patrão do universo Sou um garucho de Cristo, louvando em rima e no verso Sou um peão do patrão, do patrão do universo Sou um garucho de Cristo, louvando em rima e no verso E neste meu lindo pago, sou um peão sem balde e manha Quero louvar a Jesus, na cidade ou na campanha Trazendo dentro do peito, bandeira do evangelho Anunciando as boas novas, a criança, jovem e velho Sou um peão do patrão, do patrão do universo Sou um garucho de Cristo, louvando em rima e no verso Sou um patrão, do patrão do universo Sou um garucho de Cristo, louvando em rima e no verso Sou um garucho de Cristo, louvando em rima e no verso Vivo camperiando neste mundo Andando de canto em canto, buscando almas perdidas Vivo anunciando meu Jesus Que por nós morreu na cruz e curou nossas feridas Vivo a cantar salmodeando e seu nome exaltando Com firmeza e ardor Deus é fiel nas suas promessas Quem se arrepende e confessa Deixa de ser pecador Deus é fiel nas suas promessas Quem se arrepende e confessa Deixa de ser pecador Estendo meu laço companheiro E na armada sou certinho E na armada sou certeiro Porque Deus me capacita E minha jornada segue em frente Avistando tanta gente Vou fazendo minha visita Ando com a Bíblia ao meu costado Por Deus eu sou outorgado Para evangelizar Deus é fiel nas suas promessas Quem se arrepende e confessa Ainda pode se salvar Deus é fiel nas suas promessas Quem se arrepende e confessa Ainda pode se salvar E se salvar E se salvar Quem se arrepende ainda pode se salvar Peço a quem está me escutando Me despeço e vou orando Para a tua vida melhorar Faço para você mais um convite Que a igreja tu visite Nenhum mal vai te causar A placa, irmão, não interessa Sugestão de dor depressa Para calmar a tua dor Deus é fiel nas suas promessas Quem se arrepende e confessa Deixa de ser pecador Um pecador Um pecador Quem se arrepende Deixa de ser pecador Um pecador, um pecador, quem se arrepende e deixa de ser pecador Andava descrente sem ter esperança, os sonhos perdidos na desilusão Então resolvia sair pela rua, vagando solito sem ter direção Andava bem longe, nem sei onde era, ouvi o gemido de uma cordiona Nem sei que era um baile, mas era na igreja, em que o pastor fala e a gente emociona Fiquei lá de fora só me balançando, e o homem falava parece pra mim Jesus veio ao mundo buscar o perdido, fazer sua vontade é pra isso que eu vi Então fui pro rancho com aquilo na mente, e num de repente me puse a chorar Aquele louvor foi falando comigo, e aí fui sentindo o louvor me chamar Ouvindo o toque do louvor a me chamar Ouvindo o toque do louvor a me chamar Fiquei lá de fora só me balançando, e o homem falava parece pra mim Jesus veio ao fim, Jesus veio ao mundo buscar o perdido, fazer sua vontade é pra isso que eu vi Então fui pro rancho com aquilo na mente, e num de repente me puse a chorar Aquele louvor foi falando comigo, e aí fui sentindo o louvor me chamar Ouvindo o toque do louvor a 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 me chamar Mundo a cavalo e galopeio pra vitória E lá na glória eu vou levar um montão de gente Calcei as botas e a bomba achada e gaúcho Peguei a espada que é a minha bíblia sagrada Saí cantando um louvor pra Jesus Cristo Atrás das almas que têm sido aprisionadas Bem forte eu disse em nome do Pai Eterno Resgato as almas que estão perdidas no inferno Bem forte eu disse em nome do Pai Eterno Resgato as almas que estão perdidas no inferno E aí? Hoje eu vou saquear o inferno Hoje eu vou saquear Hoje eu vou saquear Hoje eu vou saquear o inferno Hoje eu vou saquear Hoje eu vou saquear o inferno Hoje eu vou saquear Hoje eu vou saquear Hoje é o inferno, hoje eu vou saquear Música Nem forte eu disse em nome do Pai Eterno Resgato as almas que tão perdidas no inferno Nem forte eu disse em nome do Pai Eterno Resgato as almas que tão perdidas no inferno Hoje eu vou saquear o inferno Hoje eu vou saquear Hoje eu vou saquear o inferno Hoje eu vou saquear Hoje eu vou saquear o inferno Hoje eu vou saquear Hoje eu vou saquear o inferno, hoje eu vou saquear Peço licença minha gente, para expressar minha fé Quero contar como é, que a Bíblia nos foi escrita Mesmo quem não acredita, preste atenção no meu canto É fregada aos quatro cantos, palavras que nela tem É testemunho de quem, só veio para servir E para nos induzir, qual é o melhor caminho? A Bíblia nos foi escrita, no tempo de antigamente Em épocas diferentes, mas nada se contradiz Mostra até nossa raiz, de quem somos descendentes No hoje ela está presente, no amanhã também vai estar Quem quiser pode estudar, que as profecias se cumprem Peguem todos os livros e juntem, vê se tem uma mentira É certo, ninguém lhe tira, a fama de uma verdade São 66 os livros, velho e novo testamento Que nos dá os mandamentos, de Moisés a Jesus Cristo Em contagem por capítulos, são 1189 Que até montanha se move, quem acredita e confia Toda escrita em harmonia, antes e após a Jesus Que teve porte de cruz, por falar sempre a verdade E pra salvar a humanidade, se entregou de braço aberto São 66 os livros, velho e novo testamento Que nos dá os mandamentos, de Moisés a Jesus Cristo Em contagem por capítulos, são 1189 Que até montanha se move, quem acredita e confia Toda escrita em harmonia, antes e após a Jesus Que teve morte de cruz, por falar sempre a verdade E pra salvar a humanidade, se entregou de braço aberto E pra salvar a humanidade, se entregou de braço aberto Há quanto tempo, tenho pensado em você Junto aos meus sonhos, sempre lembro de você Cuido de anseios que só Deus mesmo conhece E a cada dia, minha esperança floresce Não sei tuas formas, nem teu corpo ou coisa assim Te sou fiel, isto basta pra mim Ninguém compreende, eu amar a quem não conheço Tenho certeza que também esperas a mim Ó prometida, por onde andas meu bem Meus olhos brilham em saber que você vem Você existe, é muito mais do que real Você existe, é muito mais do que real Saiba que a vida sem você não é igual Eu vejo as flores, sempre as colho pra você Sou teu esposo, vou fazer por merecer Sim, eu te amo, muito mais do que pensar E os nossos laços, nem a morte apagará Não sei tuas formas, nem teu corpo ou coisa assim Te sou fiel, isto basta pra mim Ninguém compreende, eu amar a quem não conheço Tenho certeza que também esperas a mim Ó prometida, por onde andas meu bem Meus olhos brilham em saber que você vem Você existe, é muito mais do que real Saiba que a vida sem você não é igual Ó prometida, por onde andas meu bem Meus olhos brilham em saber que você vem Você existe, é muito mais do que real Saiba que a vida sem você não é igual Ó prometida Irmãos queridos, escutem o meu recado Tenho certeza que nos servirá de auxílio Eu tenho visto muitos crentes de fachada No qual seus frutos não existe nenhum brilho Amam a Cristo quando está tudo bem Mas do contrário começam a murmurar Se vem as lutas, não tem força pra ir adiante E num instante fica mais frio do que tá Parão de guerra Parão de guerra não esmoreça na luta E o inimigo já sabe quem é você Deus é contigo e é maior que qualquer outro Seja valente e bote o mal pra correr Parão de guerra não esmoreça na luta E o inimigo já sabe quem é você Deus é contigo e é maior que qualquer outro Seja valente e bote o mal pra correr Se tem fadiga com os que andam a pé Como será com os que andam a cavalo Se não te sente seguro em terra de paz Como será na selva em mato fechado Esta palavra está escrita em Jeremias E nos anima a ter coragem e ser valente É na batalha que se revela o soldado Estufa o peito marchando sempre pra frente Parão de guerra não esmoreça na luta Que o inimigo já sabe quem é você Deus é contigo e é maior que qualquer outro Seja valente e bote o mal pra correr Parão de guerra não esmoreça na luta Que o inimigo já sabe quem é você Deus é contigo e é maior que qualquer outro Seja valente e bote o mal pra correr Parão de guerra não esmoreça na luta Que o inimigo já sabe quem é você Deus é contigo e é maior que qualquer outro Seja valente e bote o mal pra correr Parão de guerra não esmoreça na luta Que o inimigo já sabe quem é você Deus é contigo e é maior que qualquer outro Seja valente e bote o mal pra correr Música Ora que melhora, ora que melhora Pede pra Jesus que a tristeza vai embora Ora que melhora, ora que melhora Pede pra Jesus que a tristeza vai embora Nós somos templo do Espírito de Deus Não aceitamos sofrimento nem a dor Pois lá na cruz já foi feito o sacrifício Fomos lavado pelo sangue do Senhor Ora que melhora, ora que melhora Pede pra Jesus que a tristeza vai embora Ora que melhora, ora que melhora Pede pra Jesus que a tristeza vai embora Hora que melhora, ora que melhora Pede pra Jesus que a tristeza vai embora Hora que melhora, ora que melhora Pede pra Jesus que a tristeza vai embora Se os teus dias que a tristeza vai embora Se os teus dias não tem sido muito bons Se os teus dias não tem sido muito bons Se os teus dias não tem sido muito bons E andas tristes não consegue nem sorrir Levante a gente que a tristeza não tem sido muito bons Em nome de Jesus que a tristeza vai embora Ora que melhora, ora que melhora Pede pra Jesus que a tristeza vai embora Ora que melhora, ora que melhora Ora que melhora, ora que melhora Pede pra Jesus que a tristeza vai embora Se aceitaste Cristo como salvador E foi embora tudo mal que te afligia Olha pra frente e comece a marchar Vai na igreja com tua nova família Ora que melhora, ora que melhora Pede pra Jesus que a tristeza vai embora Ora que melhora, ora que melhora Pede pra Jesus que a tristeza vai embora Ora que melhora, ora que melhora Ora que melhora, ora que melhora Pede pra Jesus que a tristeza vai embora Música